Meu Deus, agora eu entendo. Cecília. Um momento, Braja. Braja, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que me enterre ainda hoje, longe dessa igreja, no cemitério dos afetos. O que está acontecendo? Cecília, não estou entendendo. Não vai acontecer nada. Solta o sentimento. Mas, pela graça de Deus, prometa que vai fazer o que te pedir. Está bem, eu prometo. Eu prometo pela alma de nossa mãe. Agora vamos entrar. Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Valentim, eu vou. Valentim. Lanca, eu quis partir sem me despedir. Pode vencer a viver lá, mas... Deixei todos os negócios a cargo de Aguilar. Seja feliz. Valentim. Ele partiu. Deus do céu. Cecília pode até morrer sufocada naquele túmulo. Alguém precisa alcançar Valentim. Mas eu não posso. Eu estou fraca. Estou morta. Morta. Morta sim, Fernão. Ela não queria casar. A voz missi forçou o casamento. Ela não resistiu, coitada. Morta por sua culpa. Sua culpa, Fernão. Morta. 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 Deus. Se a voz missi existe mesmo, está contra mim. Nossa Senhora Aparecida, eu vou acabar com a voz missi. Desde que chegou nesta vila, tudo passou a ficar contra mim. Mas se prepare, Nossa Senhora Aparecida. Eu vou acabar com vós, mistério! A evitação. Eu não sei. O protagonismo, no Aparecida, havia um carro me explique. Eu pretendo que nuestra acasis! Gente, Michaela a Temerborn. ший, Ausůio. Tav finden. Puto buttonhar! Puta! Ous. Quanto palavras é dessa época? Não queria ver o casamento. Vou pegar meu cavalo e vou avisar que Cecília morreu. Coitado de Valentina. Vai sofrer muito. Meu Deus. Meu Deus. Vou seguir. Se vier livre de mim, Blanca. O que? Eu já disse que não há mais nada entre nós. Me deixe sair. Preciso fazer uma coisa urgente. Preciso avisar alguém de uma coisa importante. Mais urgente do que eu, Blanca. Ora, Vosmissi me traiu, Blanca. Vosmissi. Me deixe sair. Me deixe ir embora. Preciso avisar alguém para evitar uma morte. Eu prometo, se me deixar sair, eu vou embora com Vosmissi. Eu faço o que Vosmissi quiser. Eu acredito, Blanca. Não. Agora eu só quero a vingança, Blanca. Vingança. Vosmissi, Blanca. Vai morrer. Não. Vai morrer. Não. Não. Larga-a. Larga-a. Vosmissi chegou em uma hora, pureza. Vai morrer também. Vosmissi. Vai morrer também. Vosmissi. Vai morrer também. Vosmissi. 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 É um homem! Eu matei ele! Blanca! Eu vim enforcando minha senhora! É Deus mesmo! Eu matei ele! Ele está morto, senhor! E Blanca, como está? Blanca, perdão! Vamos, segura! Vamos, vamos! Vamos, rápido! Meu Deus do céu! Que dia trágico! Involente! Ele partiu! Partiu! Eu só não entendo o porquê deste enterro tão rápido. Nem velório houve. Não é momento para críticas, minha mãe. Parece que foi ela quem quis assim. Ela teve um pressentimento. O meu noivo me contou. Noivo? Luz-meceia do tipo que tem noivo? Sim. O meu noivo, Capitão Brás. Ela teve um pressentimento antes de entrar na igreja. Ela... Ela... Ela pediu... Para ser enterrada depressa. Que o enterro fosse aqui, no cemitério dos aflitos. Eu não entendi. Eu achei muito estranho. Senhoras... Senhoras... Vamos baixar o corpo. Cecília... Onde vai? Cecília... O que mais você faz aqui? Eu já disse que não gosto de despedidas. Valentim... Aconteceu uma coisa horrível. Ainda bem que eu consegui alcançar a voz de ser. Não sei nem como falar. O que houve? Cecília... Cecília morreu, Valentim. Antes mesmo de entrar no altar. Antes mesmo de se casar com o Fernão. Cecília é morta. Ela foi enterrada no cemitério dos aflitos. Parece que teve uma intuição antes de entrar na igreja. Pediu ao irmão que nem Velório tivesse. O que eu preciso é dela. Pra quê, Valentim? Eu preciso chorar pro Cecília. A de ser a cova mais nova. Com um buquê de flores de noiva em cima. É assim que se faz nesses casos. Aqui lá. Pode ver se foi meu grande amigo. Valentim... Parece que tá se despedindo de mim. A de ser a cova mais nova. A de ser a cova mais nova. É... É... A de ser a cova mais nova. A Vosmissi acabou com a minha vida, santa. Agora vou acabar com a Vosmissi. Se não vai de volta para o Rio, vou acabar com a Vosmissi no fogo. Vosmissi, Vosmissi, Vosmissi. 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 Cecília, Cecília. Não podemos nos unir na vida. Vamos nos unir na morte. Vosmissi. 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 Meu Deus! Meu Deus!